Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense. Alô Dubai! E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, vai, 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 vamos que vamos! E joga a mãozinha pra cima, bate na palma, bate na palma, tchá, 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 eu vou no Tiju, você sou no boy, eu vou no Tiju, você sou no boy, Tiju, Tiju! Vai, DJ Boy, faz a galera relembrar, vai, DJ Style, o lendário do Pará, vai, DJ Boy, faz a galera relembrar, vai, DJ Boy, obrigado, meu Deus, obrigado a todos! O lendário do Pará O lendário do Pará O lendário do Pará 3, 2, 3, 2, 1, SHOUT! Ray! Ray! Did you... Boy! Obrigado, meu mestre Gilmar! Obrigado, Tio Val! Carlito Monteiro! Alu Mami Dessa! Alu Tia Tereza! Vigas Malte e Banda! Toda a minha família Monteiro! Obrigado! Vai, 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 vai! Banda! MP7! Feita pra você! Meu gerente juninho! Caiu, Serna Zíria, Jaque! Carlinha, Kaique! Gratidão! Gratidão! Rumi! Disse a mim, disse a mim! Rumi, disse a mim! Diz, diz! Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo, como é que é? Difícil é decidir, quando as duas é certo pra mim, difícil é decidir, quando as duas é certo... E a nossa impunha-se, Noelle, Itanaro, Noelle! E joga a bolsinha pra cima! Vai, vai, vai! Rubi na vida e o som! Vai! E vem você! Me desarmou! Mas veio você! Me desarmou! É o garoto de Dior! Rubi! Parabéns ao lance de Abrega Rainara! Alô, Carla, o original! Que é o amor! Diz! Sou escrever na lua, pra todos, também, eu dou pra você! E eu! E eu! E eu! Tudo está ali, né? Mas tudo, não tem, não tem! É saudade marcante, Dizio! Dizio, boy! Tá valendo! Rubi! Escuta pra mim! Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui em contra com meu bem Obrigado, meu Deus! O tempo passou E ela mais linda ficou Rubi! Tão doce e tão bela E é isso, não é faldo! Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Vai, Dizio! Dizio! Rubi! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero me banhar Ai, ai, ai! O seu beijo molhado Vou matar minha sede Obrigado de coração, Seco Produções! Me fala nos seus braços Você é o cara, mano! Alohino, Miss! José Alvabre Cachorro! Leva pro seu copo Obrigado por tudo, meu irmão! Pode me eninar Esse ano é nosso! Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Noel e Araújo Alvibaço Tudo estalha aqui no Rubi! Tudo entre a gente Pode acontecer O amor Toda vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama A luz do sol É noite e lua Vem, 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 vem! Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Chama aquela vez! Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que Não queira me mudar Estou bem assim É o garoto de Joe Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim E hoje, bebê! Hoje eu sou mais eu E vivo mais Porque sou bem mais pra vida E aí, estopa! Fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu fiz Diz aí! Te chame! Não vou mudar! Nunca! Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou E tá chegando o aniversário da Noé Aqui na Dubai Todo mundo convidado E eu venho pra cá, hein? Tá chegando! Me satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim E essa aqui é o... Detona, Didi, o pai! Pra quem já assistiu o Sétimo Borde! Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer O som das estrelas Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer E a lua! Que a lua Eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que rai a noite Priscila Reis O que você Eu sou o meu amor Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que rai a noite Toca! Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade O bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Telefone toca E você, você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que eu quero É o boi na parada Eu tô te amando E aí meu parceiro Wesley Costa Tamo junto sempre, meu irmão Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo mais grande Júlio Mar e a Rubinho, obrigado por tudo também Tamo junto sempre Me deixa chorando só Fala Lombardo, no Everton, pula, pula, meu brother Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo Vem fazer a pedra Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Rafael Aline do Tapanã também Tudo que eu mais quero Vem me escutar Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Te dedica Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Ademar Gonçalves está na área Preciso me encontrar Alô, Demar Angélica Vegas, top Eu não quero mais brincar Não sou mais brincar Ai, ai, ai Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz É o garoto de Dior Dá, ah, voltou o mundo com ele Oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá, ah, voltou o mundo com ele Oitenta dias ou mais Amor que vai é saudade que vem Quando eu conheci Quando eu conheci Você Logo me apaixonei Foi só um beijo Pra gente amar Obrigado, Serrazine O batidão, Danilo Não demore Meu parceiro Leandro Toda a produção, obrigado Vem sozinho Vou chorar Tudo que ele toca Vira moda E tudo, enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez Rodrigo Menezes O Valben E a miaca Doveu, obrigado Eu aprendi ser só de você E aí, Cupixi Não demore tanto Vem sozinho Vou sofrer Vem 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 Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei E aí A distância é ruim Eu vou chorar O Andresino O Andresino pontuou Jotamim Até você voltar Tu esperar Não importa o tempo Vem Passar E aí, eu vou chorar Vem Vem Michelin Michelin Fizeram a Luciana O Alex Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Negra Juju Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei Diju Boy É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei E a Nicole Biana Alô Nicole É o som Ouvindo o som dos passarinhos Rubi Rubi Ou cantar Pra você voltar Portilha, Dona Cris Reposto da Cris Alô Edna Eu não demoro Pra você vou voltar Onde logo Pra você eu vou voltar O Sandrineira Pra você eu vou voltar Tudo que ele toca Vira moda Onde logo Meu amor Voltarei Volte logo Meu amor Voltarei Volte logo Meu amor Voltarei Sei que quando eu me for Você vai chorar Só não vale nem pra doença Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Sempre poderoso Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou Poderoso Rubi E a gente se amou E você bebê Disse a mim Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não vai Baby Baby Don't fly Diz de um boy Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu maço da motomania Galo Motos Obrigado Eu sou proprietário Do veículo QS4438 Dá um cheque urgente Não chore mais Não chore mais O que te oferecia O que te oferecia Eu jamais oferecia Tia Tereza Carlitão Obrigado por tudo Carlíria Kaique Aluti Uau Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Eu quero ouvir Pra se chamar Você me perdeu Não deu valor Não deu valor em mim Não vou mais chorar Eberto, Pambula, Paulo, Bato Gratidão, CS10 do outro Para toda a galera Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Quem é a luxuosa? Obrigado Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor É uma viagem de João Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você E quem é que está tocando? Tudo que ele toca Vira moda É Rubi É Dubai Receba Rafael Fernando Obrigado por tudo Lendário Rubi So when I put you Well, there's no afanado Saraniela Muito bem Obrigado Every time we say That I'm a baby It hurts Dali Dijo When the sun When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this Did you boy Did you boy Isso é Rubi Isso é Rubi Pegatilha 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 E aí Pegatilha E aí Vem 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 Dá-lhe Dijo Pegatilha bem, pegatilha bem, pegatilha bem Bora falar de amor Só eu sei Por que a nossa vida em rotina Se transformou O que que você quer? Tudo que eu quero é Sem ter a chama E o Pini Pini Vigia E como fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salva o teu coração E a Carolzina A novinha tá na área, tudo está E logo Procolo Perdoa o amor Perdoa, bebê Alubini Pimple Vai, e vai do caquiado, caquiado do lendário E vai do caquiado, caquiado Dá-lhe, 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 dá-lhe Didio Essa começou aqui Detona, Didio, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O som de todos os tempos Todos os tempos Você me perdeu E agora chora Tá lindo Perdi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer E toca Didio Boy Vai tocando Didio Boy Vai tocando Didio Boy Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Uma mãe de domingo Tocou no celular Já não é Havia uma mensagem que dizia assim Didio Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Equipe A, limpezo Menuzilha ou Cidclé Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivem Diz pra mim, vai Que pena Diz Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Saiu, Serlingiria, Rai Velhinho, Rai, Lucarão Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu te... Canta! 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 Tá aqui pra frente Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Didio Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Puxa, ele dança Cola! Didio Menina, se você quiser Quiser casar com... Didio Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo De emoção Encher de muito amor E os cunhados mil graus Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina DJ Ivan Ô menino! Menina linda Tu és um bo... Olha o meu grande parceiro Flávio da Techprint Ele que já foi meu patrão na época Para vir Obrigado por tudo Para o amor Flávio da Techprint Tamo junto, meu irmão! E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina! A menina! No fundo do espelho Onde você se vê Detona, DJ Boy! Há uma criança Brincando de se esconder E teus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Jack Souza O Edu Saudade de Olteiro Também! Aquela esperança Anho, Robert Jaqueline O tio Pé Obrigado! Obrigado! Solte a menina Que ainda existe em você Lendário Sorria pra vida E recomece a vida Maurício Doce Sila Reis Da Revenções Sua história é tão velha Meu parceiro Alguém Marta Líndio E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal Eugênicas Vegas Tom E o tio Ademai Coche Gratidão Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser Olha a Mirti lá Você pode cantar Como esse sol O Milk, Piristul, Luizinho do Shopping Chade dos fanáticos também Você pode brilhar Com esse sol Você pode voar E vir no espaço Ou ficar presa no chão Sempre 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 Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Parece até sete, né? Tanta paz no seu sorriso E é tudo que eu quero E mais preciso E a Mariela E o Igor da Nike Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando Cada vez maior E você sorrindo Diz Que a gente pode ainda Fazer bem melhor Me diz que isso tudo É tão lindo Que lembra um filme Tão antigo Flávia Fabiana Mítila E a Raílha da Capa E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor É muito pouco E hoje é domingo O nosso lendário Faz a festa da Avenida Show Da Sacramenta Antigo Remanso Todo mundo convidado Hoje é Avenida Show É dona DJ Boy Essa começou aqui Nunca mais me fale assim E deixe de chorar Menina, diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Deixe de ir Dani DJ Esqueça o que passou Tudo que ele toca Vira moda Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Oh menina Menina eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Essa do comecinho Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Dediga pro seu amor Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra DJ Boy Foi que fez com que eu gostasse Logo de Doutora Tchene Ribeiro Alô Agatha É por você Carlitão Tia Tereza Que canto Gratidão por duro Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo Papo e Deus Papo e Deus Papo e Deus O tio Vá Aqui comigo também Sem comproduções O Williams José Alphabre Cachor Sem você Eu sei que não Teria Nenhuma razão Pra viver É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo transformar Pode tudo transformar Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá O aniversário da Índia Branca Que é o lugar não original Cada dia que passar Eu quero Virar o Nilson Doutor Robertinho Seu amor É por você Que canto Vai meu garoto Vai meu garoto Didio Detona só as styles E hoje a gente vai amanecer Meu jane de juninho Todo é Alô Jack Grailson É lezinho Nosso amor Passou Tão de repente Sei um adeus E eu CS10 do âncora Fiquei tão sozinho Aqui A lhe esperar E agora Fico tão triste Pois no nada existe Sem seu amor Vem dançar Vem Não fujas de mim Minha irmã Gilmara Meu irmão Gelo Fausto Toda minha família Obrigado O Heraldo Daurá também Espero Que você volte Pois os meus braços A de chamar Estão Flávia Cássio Longeira No Rafaela Querendo abraçar O seu corpo Com paixão Detona Didio Pai Você foi a brincadeira Que virou Loucura Tudo que ele toca Vira moda Foi o caso Passageiro Que durou Mais Nosso amigo Neto de Barabá Ele e o Josias Ao lado Uma história Que ficou Por terminar Saudade A mentira Que acabou Por se tornar Verdade E o problema Qual é? O problema É que Apesar De não Querer Eu Te amo Já fiz Tudo que Pude Desistir De te perder E até Sabendo Que você Não tem Eu Te espero Rafael Alírio Belúcio Também Obrigado Eu preciso Desse amor Pra ser Feliz E pra Viver Não Esqueço De Você Nem Você De Mim E Sei que Nosso Amor Não Vai Ficar Assim Se Se Você Quiser Tentar Eu Estou Afin Como é que você Tá? Estou Morrendo De Saudade Did Did You Boy Te Dedica Cansei de Ficar Sozinho Na rua Não tem Carinho Me leva Me leva Pra casa Isso é lendário Rubi O amor Sempre Fui Bandido E Agora Estou Perdido Me leva Pra casa Teve Que Perder Pra Dar Valor Tive Que Perder Você Pra Ver Que Estava Errado É o Garoto Didio Cansei De Ver O Som Nascer Sem Ter Você Do Lado Tu Sabes Que Eu Sei Que Tu Sabes Hoje Eu Sei Que Me Dei Sempre A Pessoa Errada E O Amor Que Ganhei Só Eu Sei Deu E Nada Não Valeu Nada Dale Didio Boy Hoje Eu Sei Que Achei Quem Eu Tanto Procurava Meu Amor É Você Me Leva Me Leva Pra Casa Me Leva Pra Casa É Uma Atrás Da Outra Você Pra mim Foi O Sol De Uma Noite Sem Fim Que Acendeu O Que Acendeu Que Acendeu Que Acendeu Que Acendeu Acendeu Eu Nasci Só Prazer Sua Parceira Meu Bem E Só Morrer De Prazer Quem é Das Antigas Sabe Essa Vai Caso Do Acaso Bem Marcado Em Cartas De Tarou Meu Amor Esse Amor De Cartas Claras Sobre A Mesa É Jaque Souza Fando De Jumboi Obrigado Sem Todo Destino Que Surpresa Ele Nos Preparou Meu Amor Esse Amor Estava Escrito Nas Estrelas Estava Assim Meu Orgulho Caiu Quando Subiu O Álcool Aí Deu Rui Pra Mim E Pra Piorar Cube Diferenciada Tidio Tô Tentando Te Esquecer Mas Meu Coração Não Entende De Novo Eu Fechando Esse Par Afogando A saudade Num Queiroz Tá Lagada Obejando Esse Copa Abraçando As Garrafas Solidão É Companheira Nesse Risga Faca Enquanto Cê Não Volta Eu Tô Lagado Maldito Sentimento Sentimento Tudo que ele toca vira moda. É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara! Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se... E a Jess Oliveira tá na área. Se o que dói em mim, doer se envolver. Canta pra mim, Dubai! Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. Já, já tem um show! Cinco da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O letrô de ideia já... Raul e sumando, não Flávia! Já tá tudo rodando. Sandra Porto! Procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que é... Jamília Assunção, beijão pra você, bebê! Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. Ô, vaqueira! X! Eu não sofrer. Eu chorei. Na vaquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Na vaquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Hoje eu decidi. Ai, ai, ai! Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer feio. E o docearinho pro paixão pela área. Vai ser melhor assim. Mas isso vai passar. Tudo passa, né? Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Só espero que você encontre alguém melhor. Oito e a Emília, sempre com a gente, obrigado de coração. Melhor que eu. Duvida. Mas eu duvido. Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu. Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você. Eu pago pra ver. Tomara! Tomara! Que você tenha feito a escolha certa. Já que você diz que o meu amor não presta. A luta diva, o Cláudio! Pra me fazer ver. De Adriano Tachane! Já que você não quis. Tomara! Que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei. Segue a sua vida, vem e me reja em paz. Não me procure mais. Qualquer um em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você ficar carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Titular, só em filme! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat, fã. Onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em corpo. Porque teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. E o nosso amigo Andemar Gonçalves com a gente. Já avisando que tá chegando o Perto de Saudade. E o lendário confirmado. Bora pra cima! Fábio Mix CDs do Pará Alô, como é que você está? Tá tudo estalho por aqui! Sei que são duas da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Parabéns, bebê! Meus parabéns, felicidades. É isso aí. As meninas sem calcinha! Mas se algum dia esse cara te fizer chorar. Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a compra, não vou me importar. Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar. Não sabe o que faz, mas sei lá. Deixe o tempo passar. Mas antes de desligar. Confessa! Confesse! Você não me esqueceu e nem adianta negar. Contrei com a sua amiga e ela veio me falar. E falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar. Você lembra desse tempo? Diz aí! Foi um tempo tão gostoso. Eu não posso esquecer. A gente amava jovem com a... E dançava ei, 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 ei. A saia cada vez mais menina. Subia a minha tensão. E numa festa de agonda. E eu... Eu te dei meu coração. E a seu meta! Ciúme de você ainda tem. Seu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Foi! Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Isso é lendário! Seu que eu prometi eu vou te dar. Tudo está aí! Aquele beijo que eu te dei. Foi o que me fez te amar. Rubi! E já, já tem o show! Tanta coisa linda Numa noite eu vi. Poderoso Rubi! Conquistou o meu coração. A emoção que ficou. Não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. E claro, a gente sempre agradecendo toda a equipe da Dubai pela recepção maravilhosa. A casa mais top de Belém. Obrigado, hein! O prazer da Dubai! De uma noite em Moscou. Noelle Araújo, o nome da emoção! Alô, Noelle, gratidão! Você está com a gente! Rubi! Gira! Gira! Valendo! O que é que você é? O que é que você é? É como eu estou É como eu estou Venha me fazer Quilo, quilu, por favor Quebra esse gelo Aristocrata Vem que vem! Venha me amar Ser minha cara Em cima do telhado Onde é? Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe a dor Bora misturar! Miau, miau, miau Bora misturar! Estar morando em meu quintal Acelera, 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 acelera Mistura tudo! Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Oi! Como é que é? Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Diz assim, vai! Diz assim, vai! Diz assim, vai! Diz assim, vai! Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Olha o bing, 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 tá na área Bora, bing, show! Dá teu show, vai! Grande amor da sua vida Sempre vou te amar Tá chegando aniversário do Jair Juninho No égua do churrasco Felicidade é você Alô, Juninho! Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Vai, 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 vai Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor, volte pra mim Faz o que preciso for Até te peço por favor Me diga onde você está, amor Que eu vou te encontrar Tá no lendário! Os mascarados Rodrigo Menezes, o Josibar Genéia, o Daniel do Rock Doido Mulheraz Hoje é aniversário da lana do Forever de Joe Boy Beijou a lana, parabéns, meu amor X Cadê, cadê, cadê o cão? 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 Lá vem! Titi-ra-ri, tirari-ra-ra-ra-ra-ra Na madrugada Titi-ra-ri, tirari-ra-ra-ra-ra-ra Eu tô bolada Titi-ra-ri, tirari-ra-ra-ra-ra-ra-ra Na madrugada Tidirari, tirari, ra-ra-ra-ra Olha a pedrada Minha amiga Elane Do Põe Clube Elope de Joe Boy O amor Escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou contato O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade Onde está Quando dois corações Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Está com medo, é? Está com medo de amar, é? Está com medo do amor E aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração Depois se a vi Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Vai, vai, vai! Eu te reacendi a chama Aqui no meu coração Sai sozinha pelas ruas E o janelo puxo Rodrigo Red Bull Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo Sonhei Vai pra gíria, vai! Vai! Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Vem de semana Chega a noite É um convite Toda a galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Passo o perfume Pra você sentir meu cheiro O super pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Quero voar com H E subiu Com H Vou voar E subiu Com H Vou voar E subiu Com H Vou voar É o H É o H É o H É o H É o H É o H É o H Senti que era paixão Quando eu te vi Tão linda vai lá Quando você me chamou Para dançar Dos seus olhos eu vi Nascia um novo amor Ao tom do rubi Com você dança E a puritana tá na área Vem que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver A luz topa! Onde ele vai Te encantar É o poderoso rubi É o poderoso O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro A gente nunca esquece O primeiro a gente nunca esquece Eu vou dizer porquê Tradição e qualidade Há muitos anos pra você É uma história de amor Passa bem a Carol A irmã do Alambreno Obrigado O primeiro Aluprangê É o lendário rubi É o lendário rubi Ai do seu grande amor Rubi Vai big show vai Fora cachorrão Fora cachorrão Fábio mix cds do pará Todos os tempos Todos os tempos Rubi E a Nara Da fabricação Obrigado por tudo Viu Dara Alô Josiel Tamo junto Meu irmão O Eberson Douglas também Valeu Valeu E tá chegando Presta saudade Aniversário da Dema Gonçalves Vai preparando teu coração Que já a gente bota pra cima E forma o show do lendário Novo rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Primeiro lugar A emoção de estar com vocês A emoção de estar com vocês